Pronto. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um esplendoroso encontro da nossa disciplina Algoritmos de Programação, nesta noite de sexta-feira. Não sei se vocês estão igual a mim, eu estou só o resto, só o projeto, como falam. Acho que vocês vão perceber isso, mas espero trazer toda a animação que eu sempre trago aí nas minhas aulas, beleza? Então, hoje nós vamos complementar o assunto da nossa aula passada, em que nós estávamos falando das estruturas de decisão, falamos sobre a estrutura CI, vimos alguns exemplos, vamos falar agora sobre uma outra estrutura de decisão chamada escolha. Ela é bem simples de se entender, não tem tanta dificuldade, a complexidade dela é bem baixa. E aí, na aula de hoje, vocês serão capazes de ter um entendimento sobre essa estrutura e decidir quando é mais viável aplicar a estrutura escolha, ou quando é mais viável aplicar a nossa estrutura estudada na semana passada, a nossa estrutura CI. Certo? Então, vamos aqui falar sobre essa outra estrutura de decisão chamada escolha. Bem, a estrutura de decisão escolha, ela atua como a generalização da nossa estrutura de decisão CI. Ou seja, nesse tipo de estrutura, pessoal, nós vamos fazer somente, somente uma operação. Olha só como ela é simples. A gente vai fazer somente uma operação. Que operação é essa? A operação de igualdade. Ou seja, teremos uma variável base que será inserida nessa nossa estrutura, e aí vamos passar alguns valores que essa variável base pode possuir. E aí, essa nossa estrutura escolha, ela vai se encarregar de pegar essa variável base, comparar o valor que ela possui com os valores que nós especificamos. Encontrou um valor que é exatamente igual, então executa o que ali foi definido para ela. Certo? E aí, o fluxo de instruções a ser escolhido, ele meio que está em função do resultado da avaliação das comparações de igualdade. Ou seja, encontrou um valor especificado por nós, nos nossos casos, que é igual ao valor que está armazenado na nossa variável em comparativa, então executa o que ali foi foi definido para aquele caso. Certo? É isso que ocorre, essa é a lógica aí por trás dessa nossa estrutura de decisão escolha. E aí, cada comparação, cada um desses valores que nós vamos passar, eles serão representados através de um caso. Teremos lá caso algum valor, caso algum outro, caso algum outro, e por aí vai. E aí, na ocorrência de algum valor comparativo que seja igual, então a gente executa o que está atrelado a esse caso, certo? E temos ainda, além das especificações desses casos que nós estruturamos, temos um outro camarada chamado outro caso. Esse outro caso representa os casos que não foram especificados por nós. Ou seja, tudo que for contrário ao que está especificado dentro dessa nossa estrutura. É isso que esse outro caso engloba. Beleza? E aí, a nível de pseudocódigo, qual é a estrutura dessa, como é a sintaxe, na verdade, dessa nossa estrutura de decisão escolha. Olha só, ela parece um pouquinho complexa, mas também não é, só porque aqui eu deixei ela bem encorpadinha. Certo? Olha só, temos aqui a nossa estrutura escolha, e aí, após ela, nós vamos passar aqui uma variável. Essa variável aqui, em questão, que eu estou apontando com esse meu apontador, ela vai ter o seu valor comparado com os outros casos que nós especificarmos aqui. Então, se eu coloquei aqui caso 1, então, se essa variável for do tipo inteiro e conter esse valor 1, então vai satisfazer esse primeiro caso, executa esse conjunto de instruções aqui. Ah, no segundo caso, eu coloquei o valor 2 para ela. Beleza! Então, executa esse caso aqui, porque encontrou um valor similar ao valor que está armazenado nessa variável, executa o conjunto de instruções que está aqui. E aí, vai aqui, infinitamente, você pode delimitar o tamanho que achar necessário para essa estrutura. Beleza? E aí, no final, você pode ter esse outro caso, que é esse camarada aqui. E esse outro caso, como eu já apontei, engloba os casos que forem contrários aos casos que você especificou. Certo? É isso. Essa sintaxe da estrutura escolhe a lógica que rege ela por trás. Como eu sempre gosto de falar, traga essas coisas no nível geral para que vocês visualizem, mas na prática fica muito mais compreensível. E aí, está aqui o que eu tinha explicado para vocês. Eu sempre deixo essas anotações no slide, para que quando vocês forem estudar posteriormente, tenham esse auxílio aí nos estudos. Certo? A aplicabilidade desse tipo de estrutura, nossa estrutura de decisão e escolha, pode ser demonstrada através de um exemplo já conhecido aqui no escopo da nossa disciplina. Olha só! Calculadora simples, certo? Vejam só que interessante. Se nós quisermos criar uma calculadora simples, fazendo uso dessa nossa estrutura de decisão e escolha. Vamos entender a lógica por trás dessa nossa calculadora. Beleza? O que nós temos aqui? Eu tenho aqui um conjunto de variáveis do tipo real, que representam o primeiro e o segundo valor que eu vou solicitar do meu usuário, uma operação, seja ela soma, subtração, multiplicação, divisão. E aqui eu tenho um identificador para a operação que o meu usuário escolheu. E aí, notem que aqui esses valores, essas variáveis são do tipo real, essa variável aqui do tipo caractere. Vejam o que eu estruturei. Aqui, segundo a minha lógica. Estou solicitando, em um primeiro momento, que o meu usuário digite um número e aí eu leio esse número solicitado para a minha variável num1, que é do tipo inteiro. Faça a mesma coisa, digite outro número. O usuário vai lá e digita num2, certo? Aí eu, em seguida, apresento este menu para o usuário. Então, coloco aqui para ele, escolho uma operação, mostro, faço uma listagem de todas essas operações. Mais, menos, multiplicação e divisão, certo? Como vocês sabem, multiplicação aqui no universo de algoritmos nós representamos com o asterisco, a divisão nós representamos aí com a barra. E aí eu solicito a operação que o usuário deseja realizar e leio essa operação. Gustavo, eu não tinha visto sua mensagem. É igual switch, certo? Quando vocês estiverem na linguagem C, vocês verão que a estrutura escolha é a mesma lógica da estrutura switch, na linguagem C, ok? Então, está aqui. Estou só apresentando o escopo inicial desse meu algoritmo. Solicito dois números, em seguida solicito uma operação. E aí, o que eu faço em seguida? Faço em seguida o seguinte. Eu pego essa minha variável operação, que é do tipo caractere, coloco ela dentro de uma estrutura escolha. A minha estrutura escolha é tudo isso aqui que eu estruturei. O que eu tenho nessa minha estrutura escolha? Eu tenho aqui a delimitação de cada um dos meus casos. Cada caso representa um valor em específico que será comparado com o valor que está armazenado na minha variável passada para a estrutura escolha. Ou seja, eu tenho esse caso para verificar se o meu usuário escolheu a operação de soma. Tenho esse caso para verificar se o meu usuário escolheu a operação de subtração. Então, tenho esse caso para verificar se o meu usuário escolheu a operação de divisão. Ou seja, se aqui dentro dessa variável contém o caractere mais, veja aqui que eu estou fazendo um comparativo exatamente com esse caractere. Por que? Eu estou colocando as aspas em volta desse caractere. Se vocês não fizerem isso, o programa de vocês vai causar um erro. Porque quando vocês estiverem fazendo essas comparações com caracteres, se você está fazendo essa comparação com essas letras, enfim, você precisa colocar tudo isso em volta dessas aspas duplas. Certo? Se não colocarem, ele não vai conseguir identificar que você está comparando exatamente aquele caractere. Se você colocar só o mais, por exemplo, ele vai achar que você naquele ponto vai querer fazer uma operação de soma. Porque isso já é um caractere reservado, digamos assim, aqui dentro do nosso algoritmo. Porque se eu colocar o mais, meu computador vai interpretar que eu vou querer fazer uma operação de soma. Aqui, nesse ponto, pessoal, eu estou querendo fazer uma operação de soma? Não, eu estou querendo considerar o caractere que representa essa minha soma e verificar se esse caractere está armazenado dentro dessa minha variável operação. Se isso ocorrer, olha só, eu vou executar o que está aqui dentro desse meu caso. Como eu sei o que está dentro do meu caso, é o que está aqui na delimitação de dois casos. Ou seja, eu tenho aqui esse meu caso mais, tenho aqui esse meu caso menos. O que está entre eles representa o corpo do meu caso anterior. E aí, dentro desse meu caso, que representa esse caractere mais, eu estou com a minha variável soma recebendo no 1 mais no 2. Ou seja, estou fazendo a soma dos dois valores aí que foram passados pelo meu usuário. Meu usuário não escolheu a operação de soma? Sim, se ele escolher a operação de soma, vou fazer a soma desses dois valores e vou apresentar aí na minha calculadora. Então, fiz aqui a soma, armazenei nessa minha variável, estou aqui com esse meu escreval, mostro o resultado da soma e apresento o valor que está contido aqui nessa variável. Similarmente, sigo com a mesma lógica. Caso menos, se a minha variável operação contém o caractere que representa a operação de subtração, então eu estou aqui com a minha variável de subtração, que dessa vez recebe no 1 menos no 2. Eu estou fazendo a operação de subtração. Isso é lógico, isso é íntimo. Apresento esse valor aqui dentro do meu escreval, o resultado da subtração e mostro o valor dela. E aí consigo atender a esse anseio do usuário dessa minha calculadora. A lógica também se replica aqui na operação de multiplicação, em que agora eu vou ter uma variável, multiplicação, que recebe a multiplicação desses dois valores. E aqui divisão, que recebe a divisão desses dois valores. E aí eu apresento os valores das variáveis que correspondem a essas operações. Certo? Beleza? É isso. Estrutura, escolha. Não tem muita dificuldade. É tanto que é a mais... É que é bem preferida aí pelos alunos. Os alunos gostam bastante. Só que ela só é aplicada, vocês precisam ter em mente, que ela só é aplicada dentro desse contexto de comparações de igualdade. O nosso si, ele é muito mais encorpado, porque ele nos permite fazer várias comparações. Ele não tem essa limitação. O escolha, não. Você só pode fazer comparações de igualdade. Ou seja, a variável que você passar aqui vai ter o seu valor comparado com cada um dos casos que você aqui especificar. Certo? E aí há casos em que essa estrutura de decisão escolha, ela pode ser substituta à nossa estrutura si. Entretanto, você deve ter cuidado, porque ela só engloba essa comparação de igualdade, que é o que eu acabei de falar. E aí vamos analisar aqui, para vocês verem melhor a aplicação dessa estrutura, vamos analisar o cálculo da média ponderada. Olha só, se eu utilizar para o cálculo da minha média ponderada a estrutura de decisão si, eu vou ter um algoritmo nesse sentido, que a gente já discutiu ao longo das nossas aulas. Então, o mesmo algoritmo. Estou recebendo três notas, estou calculando a média ponderada e verifico aqui a situação do aluno. Se a média é maior ou igual a 7, aprovado. Se não, se está entre 5 e 7 em recuperação. Se não, se a média é menor do que 5, o aluno está aí, aprovado. Até aqui nenhuma novidade, é o que vocês já sabem. Se eu fizer isso aqui, agora eu quero implementar essa outra estrutura de decisão. Ah, eu quero fazer isso aqui, eu quero criar um algoritmo que vai calcular a média ponderada, verificar a situação do aluno. Só que eu quero fazer isso agora como escolha. Estou cansado, não quero usar o si, quero inovar, vou ser o diferentão. Beleza, se você for aplicar essa estrutura de decisão, escolha, dentro desse contexto, você possivelmente vai ter um algoritmo nesse formato. E esse algoritmo, ele está errado. Errado, ele não funciona. Porque, olha só, pessoal, estou aqui com a leitura dos valores das três variáveis, N1, N2, N3, cálculo da média, passo aqui para a minha estrutura escolha. O que eu tenho nessa minha estrutura escolha? Tenho aqui minha variável média, ótimo, massa, até aqui as coisas estão corretas. Só que o que está errado são aqui as especificações dos meus casos. Porque, veja, eu estou aqui, caso a média seja maior ou igual a 7, ou caso a média seja maior ou igual a 5, e média menor do que 7, ou caso a média seja menor do que 5. Esses, essas condições, essas verificações aqui, resultam em um valor de um tipo específico. Resultam em valores do tipo lógico. Eu estou verificando se isso é verdadeiro ou falso. Estou verificando se média de fato é maior ou igual a 7. Se for, se for verdade, então executo o que está aqui, mostro que o aluno está aprovado. Se não, eu prossigo para outro caso. Beleza, isso é o que nós já sabíamos na nossa estrutura anterior, na nossa estrutura C. Só que, se vocês fizerem algo assim, nessa estrutura, ela vai acusar um erro, porque ela não aceita esses casos nesse formato. ela somente tem a capacidade de lidar com operações de igualdade. Então, se você quer verificar se um aluno está aprovado, por exemplo, você vai ter vários casos. Vai ter os casos que vão desde 7.0 até 10.0. Ou seja, você vai ter lá, caso 7.0, mostra que está aprovado. Caso 7.1, mostra que está aprovado. Caso 7.2, mostra que está aprovado. E aí, por aí, vai até chegar em 10. Então, você vai ter muitos casos para atender a esse propósito. Então, nesse contexto, nesse contexto, a estrutura de decisão de escolha não foi uma boa decisão, porque você não pode fazer isso aqui. E para contornar esse problema, você vai ter muitos casos aí especificados. Isso não vai ser legal. Você vai ter 100 casos diferentes para englobar cada uma das possibilidades de nota do aluno, que vão desde 0.0 até 10.0. Então, você vai ter aí o total 100 casos diferentes para lidar. Seu código vai ficar enorme, vai ficar muito repetitivo. Enfim, não recomendo. Isso não é adequado. Utiliza a estrutura escolha e é resolvido. Utiliza a estrutura C, perdoe. Utiliza a estrutura C e aí está tudo resolvido. Nesse caso, a estrutura escolha se mostrou como um problema. Então, o que eu estava dizendo? Vocês teriam que fazer isso aqui, para verificar se o aluno está aprovado, caso 10.0, caso 9.0, caso 9.8 e aí a terceira até chegar nesse intervalo adequado de casos que representam a situação aprovada, depois iam para os casos que representam a situação do aluno que está em recuperação, depois iam para os casos que representam a situação do aluno que está reprovado. Então, você teria muitas coisas aí para se lidar. Fazer isso não é nada interessante. O seu código vai ficar enorme, vai estar consumindo muito processamento, enfim, não façam isso. Certo? E aí, também coloquei aqui só outros casos, só para vocês verem melhor o que eu estava falando. Então, desde 7 até 10 aprovado, de 6 até 5 recuperação, aqui de 4 até 3, de 4 até 0, no caso, porque teriam outros aqui abaixo e teria ir reprovado. Isso aqui, eu estou só considerando a pequena parcela que são esses valores no formato inteiro. Vocês terão que considerar eles no formato real, que é como as nossas notas estão, de fato, representadas. Então, para esse exemplo da média ponderada, aplicar a nossa estrutura escolha é uma péssima ideia. Não façam isso. Somente aplique a estrutura escolha quando vocês forem realizar operações de igualdade. Vocês vão realizar operações que resultam em valores verdade ou até valores resultados aritméticos ou a estrutura escolha não é adequada. E aí, vamos analisar alguns exemplos dos quais é possível aplicar esses dois tipos de estruturas. Porque eu mostrei o caso em que aplicar essas duas estruturas não é legal. Mas vamos agora para o melhor caminho. Vamos ver os casos em que você aplicar as duas é possível. Certo? E aí, eu vou fazer isso com alguns exemplos que eu trouxe para esta aula. Primeiro exemplo. Olha só. Um exemplo um pouquinho mais complexo para já fazer vocês pensarem sobre os softwares. Então, estou aqui agora com um problema que engloba o seguinte. A empresa Wolf Systems planeja reajustar o salário de seus funcionários. Para isso, planeja oferecer um reajuste de 15% para profissionais de cargo técnico, 10% para profissionais de cargo de gerência e 5% para os demais funcionários. E aí, de posse dessas informações, cria um algoritmo que permita a empresa calcular automaticamente o reajuste de salário de seus funcionários, levando em consideração o seu salário base. Opa, professor, calma aí, o enredo aí monstruoso, enorme, mas a gente vai dividindo toda essa complexidade, vai trabalhando em cima de cada um desses pontos-chave para chegar à nossa solução final. Então, se vocês entenderam o enredo, perceberam que dentro dessa empresa nós temos meio que três nomenclaturas diferentes para os cargos que ali estão presentes, os cargos técnicos, os cargos de gerência e os demais funcionários. Então, nós temos essas três categorias. Essa empresa, ela quer oferecer um aumento para todos os seus funcionários. E aí, vai ser 15% para os profissionais de cargo técnico, 10% para os profissionais de cargo de gerência, 5% para os demais funcionários. Então, nós temos aí três categorias, técnico-gerência e demais funcionários. Para cada uma delas, vamos ter um reajuste equivalente, 15%, 10% ou 5%. É isso que o nosso algoritmo solicita. Então, você, logicamente, pensando aqui na nossa recentinha de bolo, você vai precisar fazer o seguinte, identificar em qual dessas três categorias um dado funcionário se encontra, se ele é técnico, se ele é de gerência, ou se ele representa, ou se ele atua em um outro cargo que não é de gerência e não é técnico. E aí, de acordo com essa informação que você descobriu, de acordo com essa descoberta, perdoe, você vai reajustar o salário desse camarada. Ou seja, você vai precisar de duas informações de um funcionário, duas informações principais. Vai precisar do cargo que ele atua, certo? e vai precisar do salário base que ele recebe. Ou seja, vamos pegar aqui algum funcionário dentro dessa empresa que recebe mil reais de salário, certo? Ele faz alguma função de que não tão... Pronto, ele representa alguma função que é mais tranquilo, certo? Mais tranquilo. Eu não quero menosprezar ninguém. Então, digamos que ele faz uma função que é mais tranquila, certo? E aí, ele recebe mil reais de salário. Então, então, ele já vai se enquadrar na categoria de demais funcionários. Por quê? Ele não está atuando como técnico, não está atuando como um encargo de gerência, então, ele se encontra nos outros carros, certo? Ele forma que está recebendo mil reais. Você vai aumentar 5%, então, aí, vai ter 5% em cima dos mil reais que esse camarada recebe. E aí, isso vai simbolizar o reajuste no salário dele, certo? Então, acho que vocês já pegaram a lógica aí por trás desse nosso exemplo, assim que as coisas aí se figurarão. Então, pegando esse exemplo e resolvendo ele com a estrutura que nós vimos nessa aula, com a nossa estrutura escolha, o que é que nós teremos? vejam só, eu tenho aqui uma variável chamada cargo do tipo caractere, ou seja, é através dessa variável que eu vou identificar em qual cargo o meu funcionário se encontra. Além do mais, tenho aqui salário base, salário reajustado e reajuste. Tudo isso do tipo real, porque estão representando valores financeiros. Meu programa solicita, meu programa em primeiro momento ele lê o cargo e o salário base, então o camarada vai lá e informa qual cargo em que ele se enquadra, certo? E em seguida informa o seu salário. Recebi esse cargo que é essencial para que eu possa ver em qual categoria o funcionário se encontra, nossa, vamos aplicar aqui a nossa estrutura escolha. então estou aqui escolha, passo a minha variável que terá o seu valor comparado, no caso aqui cargo, e passo diferentes casos, diferentes valores que essa variável em questão pode conter. Ou seja, eu estou verificando aqui se nessa variável cargo ela possui exatamente a palavra técnico, porque se conter essa palavra técnico simboliza que a pessoa ali representa um cargo de nível técnico. Cargo de nível técnico como vocês viram aí no enredo terá um acréscimo de 15%. Então eu calculo esse reajuste está aqui, reajuste recebe salário base vezes 15 dividido por 100. Então eu estou pegando aí 15% do salário base que esse meu usuário informou estou armazenando esse valor que eu calculei dentro dessa minha variável reajuste. de posse desse reajuste vou calcular o salário reajustado que nada mais nada menos vai ser do que o salário que ele informou mais esse reajuste aí que eu calculei de acordo com o que está informado lá no enredo. Então reajuste de 15% eu calculei quanto era 15% do salário informado peguei esse salário informado acrescentei acrescentei a ele esse reajuste que eu calculei e aí armazenei tudo isso dentro de uma outra variável que simboliza esse salário reajustado certo? É isso essa lógica por trás se eu for verificar o caso de cargo de gerência então a pessoa vai ter que escrever gerente aí para o cargo aí vou ter a mesma coisa só que agora calculando 10% não mais 15% se eu calcular 15% não estaria errado e 15% é para os cargos técnicos cargo de gerência 10% os outros casos olha só eu só especifiquei dois casos ou é técnico ou é gerente só me registrou aí os outros casos então nós temos inúmeras funções inúmeros outros cargos que podem ser desempenhados pelos funcionários que estão presentes nessa empresa e aí também conforme o enredo aponta você vai calcular 5% de aumento então aqui eu estou pegando 5% do salário base informado estou somando isso a esse salário base informado mas vendo aqui nessa variável salário reajustado certo? é isso essa é a minha estrutura escolha vejam só ficou bem simples não tem muita dificuldade de se entender e eu particularmente gosto muito quando é possível aplicá-la porque ela deixa o código muito bonitinho visualmente as coisas elas ficam mais entendíveis mais digeríveis eu diria assim porque aqui fica muito mais bonitinho então tem casos em que aplicar na verdade quando você tem essa capacidade de aplicar estrutura escolha os gans que pelo menos no aspecto visual são muito bons eu me aprofundo mais sobre as nuances dessa estrutura na linguagem C certo? o professor Wallace no caso ele vai se aprofundar nisso aí vocês verão uma melhor utilidade para isso já lá no contexto da linguagem de programação aqui vocês entendendo a lógica já está de bom tamanho ok? então apliquei minha estrutura escolha após encerrar a sua execução eu mostro aqui o cargo que foi informado escrevo informo também o salário base e informo o salário reajustado então essas são as informações que o meu programa apresenta para o usuário então retomando ele informa o seu cargo o salário base meu programa verifica de acordo com o cargo informado qual reajuste vai ser calculado 15, 10 ou 5% faz esse reajuste armazena na variável salário reajustado e no final ele mostra todos esses valores o cargo o salário que ele possuía e o novo salário agora reajustado como eu disse há casos em que você pode muito bem resolver o mesmo problema com a estrutura escolha ou com a estrutura sim esse caso é um desses porque olha só se eu pegar esta solução aqui que está com a estrutura escolha e agora implementar esta mesma solução com a estrutura sim eu vou ter isso aqui vejam que dessa forma dessa maneira as coisas já não estão tão organizadas quanto aqui aqui fica mais organizado esse é o principal organismo da nossa estrutura escolha aqui não aqui já fica um pouquinho mais complexo mas nada demais porque vocês já entenderam muito bem essa estrutura segundo o feedback que vocês me informaram então estou aqui se o cargo igual a técnico então calcula o reajuste e calcula o novo salário se não se igual a gerente calcula o reajuste e o novo salário se não calcula o reajuste e o novo salário e aí no final apresento esses valores certo então está aqui estrutura se vocês disseram o que entenderam só estou mostrando que dentro desse contexto dentro desse desse probleminha ela também é aplicável olha só que legal e aí pessoal qualquer dúvida vocês podem mandar no chat certo eu estou aqui acompanhando mas perguntou esse assunto já está na lista já está na lista certo o que vocês estão aprendendo já podem fazer nessa outra listinha segundo exemplo a escola aprender faz o pagamento de seus professores por hora aula e ela segue alguns níveis e alguns valores que estão expostos aqui nessa tabela abaixo e a de posse desses dados o que você deve fazer você vai escrever um algoritmo que receba o nível do professor o total de horas ministradas e calcula o seu salário ou seja se a escola aprender ela paga os seus funcionários os seus professores de acordo com as horas de trabalho cada professor está enquadrado em um diferente nível professor nível 1 professor nível 2 professor nível 3 professores aqui de nível 1 eles recebem 30 reais por hora aula professor de nível 2 recebe 40 reais por hora aula professor nível 3 recebe aí 50 reais por hora aula então o programa pede que você identifique que você receba o nível desse professor será um, dois ou três e aí calcule quanto vai ser o seu salário também solicitando para esse usuário o total de horas que ele trabalhou então temos duas informações a serem informadas o nível do professor e o total de horas e aí de acordo com esse nível a gente identifica e aí calcula o seu salário levando em consideração essas horas aula vagas aí pela escola aprender então pegando esse algoritmo estruturando essa nossa solução com a estrutura escolha é isto aqui que nós iremos obter deixa eu explicar para vocês estou aqui com uma variável nível do tipo inteiro poderia ter usado do tipo caractere poderia você faz aí da forma que bem entender eu utilizei nível do tipo inteiro porque eu acho mais fácil assim o usuário informa o nível a nível um, dois ou três então é uma das formas de se fazer mas você poderia solicitar outra maneira outro identificador para cada um desses níveis enfim é isso que eu gosto da programação nós temos infinitas maneiras de se chegar no mesmo resultado então estou aqui com minha variável nível do tipo inteiro e as minhas variáveis hora, aula e salário que serão do tipo real salário óbvio que precisa ser do tipo real horas, aula porque ele não vai dizer exatamente ah, eu trabalhei uma hora ah, eu trabalhei duas horas trabalhei 30 horas não não necessariamente pode falar pode mas geralmente vai falar eu trabalhei 6,4 horas por exemplo a gente sempre vai ter esses valores aí nesse formatinho real e aí são justamente esses valores que vão permitir fazer o cálculo da forma correta então o meu programa solicita aqui nas linhas 8 e 9 o nível do professor o professor vai lá digita e eu leio o valor para essa variável em seguida digite o total em hora das aulas ministradas e aí eu leio essas horas aulas certo? pego esse nível que foi informado aí pelo meu usuário e aí verifico dentre esses três casos se ele possui um desses valores ou seja estou aqui com minha variável nível que é do tipo inteiro verifico ah, ela tem um valor 1 por isso que está aqui caso 1 se sim eu mostro aqui a mensagem você é o professor nível 1 e calculo o seu salário levando em consideração a hora a aula paga pela escola aprender bem que no caso é 30 reais então o salário aí desse camarada vai ser 30 vezes hora a aula certo? caso 2 professor de nível 2 se aqui nessa variável nível contém o valor 2 eu mostro a mensagem do professor nível 2 calculo o seu salário só que aqui nota que eu esqueci de mudar os valores percebem isso agora passou batido aqui seria 40 reais certo? então teria aqui 40 vezes hora a aula então ele informou também no caso o total de horas que ele trabalhou eu ia pegar esse total de horas e multiplicar por 40 reais que é o valor hora pago pela escola aprender bem caso 3 professor nível 3 pega o salário multiplica agora por 50 aqui tá 30 mas saibam que é 50 50 vezes as horas de trabalho que ele informou quantas horas de aula ele ministrou certo? e aí nós temos só 3 diferentes níveis ou nível 1 ou nível 2 ou nível 3 existe o nível 4 existe o nível 0 existe o nível A existe o nível B existe o nível B existe o nível menos 1 milhão não, nada disso eu só tenho 3 níveis dentro desse contexto professor nível 1 professor nível 2 professor nível 3 então eu posso especificar esse camaradinha aqui chamado outro caso para simbolizar exatamente casos que são níveis inválidos porque eu só tenho 3 níveis dentro aí da logística da minha escola aprender bem não tem o professor nível 4 não tem o professor A não tem o professor B não só tem o professor nível 1 nível 2 ou nível 3 então se o usuário digitou aqui para essa variável algum valor que não foi 1 que não foi 2 ou que não foi 3 então ele se enquadra aqui neste outro caso e aí eu apresento aqui nível inválido eu dou esse feedback ele formou algo que foi inválido aí para a minha aplicação ok? então está aqui minha estrutura escolha quando eu sair dela vejam que eu estou aqui com uma estrutura só para verificar se ele informou de fato o nível válido ou seja se nível é igual a 1 ou nível igual a 2 ou nível igual a 3 se for um desses valores eu mostro o salário que foi calculado porque de fato eu calculei o salário porque se ele se enquadrou aqui no outro caso então outro caso não vai ter 1 nem 2 nem 3 então isso aqui não vai ser satisfeito beleza? trabalhando 30 horas o cara está morto é de fato é muito tempo eu trabalho no meu regimento são 40 horas por semana então já acaba sendo desastível eu estou aqui sexta-feira praticamente morto praticamente morto então pessoal estou até esquecendo de perguntar isso aqui está compreensível para vocês me deem por gentileza o vosso feedback eu estou partindo do preceito todo mundo entendeu se o escolha que é muito mais simples acho que está compreensível então por favor me digam aí com sim ou com não se vocês estão entendendo o assunto até agora sejam sinceros certo? vocês aí falaram que estão tendo dificuldades na lista então aí vocês estão deixando algumas coisas passarem batidas sejam sinceros por gentileza eu gosto de sinceridade pessoal gosto de sinceridade se alguém não estiver entendendo é só falar não estou entendendo e aí se quiser expressar sua dúvida eu tiro ela se não se sentir envergonhado é isso eu falo aqui de forma geral pronto ok então estou vendo aqui que boa parte de vocês estão compreendendo o assunto então vamos prosseguir certo? então essa estrutura escolha dentro desse contexto ter uma boa aplicação vamos pegar este mesmo exemplo agora fazer com a estrutura se porque eu estou mostrando exemplos em que você pode utilizar as mesmas estruturas e aí pegando esse exemplo fazendo agora com a nossa estrutura se então vejam que agora eu vou ter isto aqui então eu verifico na minha condição se nível é igual a 1 então mostra o professor nível 1 e aí calculo o seu salário se não mostra aqui se não verifica a próxima condição nível 2 nível igual a 2 então calculo o salário se não nível igual a 3 calculo o salário se não esse meu se não é o outro caso daquela minha estrutura escolha que está pegando tudo o que foi contrário ao que eu especifiquei porque eu especifiquei se é igual a 1 ou se é igual a 2 ou se é igual a 3 se não é um desses 3 valores então é um caso inválido algo que não está sendo tratado desse contexto algo que foge do escopo da escola para o interbei então simboliza aí um erro dentro desse meu sisteminho então por isso que eu estou aqui se não aí apresento nível inválido e novamente estou só com essa verificação para determinar se o meu usuário de fato informou uma opção válida se ele informou o valor 1 2 ou 3 aí eu mostro o salário porque esse salário foi de fato calculado vocês notarem também o salário só é calculado quando o usuário informa um valor válido para esses níveis quando ele informa um calculo o salário quando ele informa dois calculos o salário quando ele informa três calculos o salário quando ele informa um valor que é diferente de tudo isso então eu só mostro essa mensagem de erro de nível inválido e não calculo nenhum salário faz até sentido certo? outro exemplo esse aqui eu até respondi na aula que eu deixei gravada no YouTube mas é reforço aqui com vocês então exemplo quatro olha só a lanchonete coma bem deseja informatizar o seu estabelecimento visando melhor atender seus clientes para isso decidiu trabalhar com pedidos realizados em seu aplicativo disponível dispositivos eletrônicos dispostos lá no local e aí você foi contratado para auxiliar no processo de obtenção da solicitação do cliente e aí seguindo essa tabela de preços abaixo qual é a sua responsabilidade? vai criar um programa que leia um desses códigos a quantidade de itens que o usuário deseja pedir e vai calcular o preço final a ser cobrado ou seja olha só vamos analisar aqui no menu deles eles estão vendendo cachorro-quente por 4 reais e aí o código aqui é 100 estão vendendo o bauru simples por 5 reais e aqui o código é 101 bauru com ovo por 6 reais e aqui o código 102 hambúrguer por 8 reais e aí o código 103 cheeseburger por 10 reais e aí o código 104 e o refrigerante está a 2,50 e aí o código é 105 certo? e aí olhem só qual é a lógica por trás o cliente chega lá no lanchonete comer bem meio que vai ter um tablet ali disponível para ele lá na mesa ele vai interagir com esse menu de alguma forma digital e ele vai informar o código do produto que ele quer fazer o pedido quantos itens ele deseja e aí o programa vai calcular o preço aí a ser cobrado por esses itens ou seja se eu quero aqui comprar por exemplo 5 hambúrgueres então eu vou passar o código 103 e lá no campo quantidade eu vou passar o valor 5 ou seja eu estou passando 103 que é o código no hambúrguer quero 5 hambúrgueres e aí o programa já se encarrega através dessas duas informações de calcular o preço final a ser cobrado aí por esse meu pedido e aí esse código como ele ficou um pouquinho grande eu particionei ele em algumas partes então está aqui lanchonete como bem eu preciso do código e a quantidade que serão do tipo inteiro como vocês viram o código está aqui do tipo inteiro de 100 até 105 e a quantidade obviamente também precisa ser desse tipo você não vai pedir 4,5 cachorros quentes não você pede ou 4 cachorros quentes ou 5 não tem 4,5 você não vai pedir 4 cachorros quentes e um meio cachorro quente não sei se o estabelecimento faria isso mas é algo que não faz tanto sentido e tem aqui o preço que vai ser do tipo real que vai representar valores na esfera financeira então meu programa no primeiro momento pede que o usuário digite o código do item e aí eu leio esse código digite a quantidade e aí eu leio a quantidade de posse dessas duas informações aplico a minha estrutura escolha então eu vou aplicar aqui minha variável código que está armazenando o código referente a um referente na verdade ao meu pedido e aí eu verifico beleza essa variável código ela contém 100 se contém então eu mostro aí que o usuário pediu um cachorro quente calcula que o preço é pegando a quantidade que o meu usuário informou também vezes 4 que é o valor unitário aí desse item ah o meu usuário informou aqui para minha variável código 101 101 se a gente voltar para o menuzinho é o nosso bauru simples o bauru simples código 101 105 reais voltando para a solução então eu vou mostrar que ele pediu um bauru simples vou calcular o preço informando aqui para essa variável que ela recebe quantidade vezes 5 isso aí é o que ela recebe porque 5 aqui é o valor unitário desse desse item quantidade é quantos itens ele deseja solicitar caso 102 que acho que é o bauru com ovo você não está enganado está até aqui o nome do item bauru com ovo perdoe então eu mostro que ele pediu o bauru com ovo calculo o preço agora considerando que o valor unitário desse item é 6 reais caso 103 hambúrguer mesma coisa só que agora considerando aqui 8 que é o valor unitário desse item 104 mostra aqui a solicitação desse item calculo aqui o preço e o valor unitário que é 10 reais ah refrigerante beleza calculo o valor unitário que aqui é 2,50 aí o C vai vir depois depois de fim escolha a quantidade vai vir depois de fim escolha a quantidade no caso ela já foi solicitada antes de se entrar nessa estrutura escolha porque pelo menos aqui na solução que implementei eu peço de cara o código e peço de cara a quantidade então eu já tenho esses dois valores informados o usuário informou o código do item que ele quer o usuário informou quantos itens ele quer a quantidade de itens que ele deseja então tem o código e a quantidade tá? Entendi ah, entendeu? pronto e aí como eu tenho esses dois valores eu só utilizo eles aqui na minha estrutura escolha é porque eu tive que dividir tudo isso tá? em diferentes slides porque não ia caber em um só então se você pegar aqui só pela compagem das minhas já dá pra ver que tá seguindo um fluxo então primeiro peça a quantidade acabou aqui na linha 12 e aqui continua na linha 13 certo? pra simbolizar que tá continuando abaixo então o que foi solicitado antes vai ter reflexo no que vai acontecer depois então por isso que eu tô aqui com o código que o usuário informou através desse código dessa variável eu tenho aqui diferentes casos que simbolizam cada um dos itens desse meu menu e aí de acordo com cada um desses casos o usuário quer um cachorro quente beleza? e aí o preço vai ser a quantidade que ele formou também porque ele formou o código e a quantidade vezes 4 que é o valor litário desse item e aí essa mesma lógica é implementada nos outros casos ó o caso 101 102 103 104 e 105 então todos os itens aí oferecidos por essa lanchonete ah o usuário informou 99 pro código existem existe esse item no cardápio não existe ah o usuário informou 106 aí pro código não existe então se o usuário informar algo que é tido como inválido ele vai se enquadrar aqui no outro caso outro caso conforme eu já apontei pra vocês meu que lida com o que é com os nossos casos de erro porque ele engloba tudo o que foi contrário ao que você especificou em cada um desses casos então geralmente nós utilizamos esses outros esse outro caso pra representar a erro certo o fato de que o usuário cometeu algum tipo de equívoco cometeu algum tipo de erro e aí isso traria prejuízos aí pro meu programa certo então por isso que eu tô informando aqui ó código de item inválido é isso aí o que tá ocorrendo no meu programinha e aí no final eu tô só aqui com o meu CIS só pra verificar se o meu usuário informou algum código válido por isso que eu tenho aqui Código igual a 100 ou Código igual a 101 ou Código igual a 102 ou Código igual a 103 ou Código igual a 104 ou Código igual a 105 vejam que eu tô fazendo uso do nosso operador lógico ou o operador lógico encara que o todo não precisa ser composto somente por valores verdade se uma das partes que compõem o todo for verdade então esse todo é verdadeiro diferente do do E o nosso operador lógico E que diz que todas as partes devem ser verdade para que o todo enfim seja verdade se ao menos uma delas for falsa então o todo é tido como falsa então o ou é o contrário aí do E e o E é o contrário do ou eles têm essa relação aí inversa então como é que eu tô utilizando o ou eu só preciso conter um desses valores ou minha variável pode ter 101 ou tem 100 ou tem 101 ou 102 ou 103 ou 104 ou 105 possui um desses valores massa eu faço que eu atrelei a essa condição o que você atrelou a essa condição professor eu atrelei aqui uma mensagem um escreval que mostra o valor pagar porque eu só calculei esse valor quando o meu usuário informou um código válido quando um desses casos aqui foi satisfeito porque quando eu me enquadrei aqui no outro caso eu não calculei o preço eu não tenho necessidade usuário informou algo errado para que eu vou calcular o preço não faz nem sentido e aí eu só tenho esse si para garantir que eu vou mostrar o preço somente quando um caso for satisfeito quando algo que está especificado dentro desse meu programinha enfim foi atendido certo? beleza? e aí pessoal essa nossa aula de hoje foi curtinha era isso que eu tinha preparado para trazer para vocês como apontei estrutura escolha não tem tanta dificuldade vocês mesmos apontaram agora há pouco que entenderam essa estrutura então está aqui temos vários exemplos práticos para vocês tomarem como base na resolução das nossas listas de exercício e também tomarem como base para o andamento da nossa disciplina certo? então três casos mais consolidados eu já trouxe algo mais robusto para a gente poder enfim discutir com propriedade então nesta aula que foi curtinha nós tivemos o entendimento dessa nossa estrutura de decisão de escolha estudamos alguns exemplos que permitem aplicar esses dois tipos de estrutura inclusive eu até não trouxe esse aqui mais eu não trouxe isso aqui com a estrutura si mas na aula que eu gravei resolvendo exercícios eu fiz com a estrutura si então para quem tiver curiosidade de ver como esse exemplo aí da lanchonete como bem é resolvido com a estrutura si recomendo fortemente que veja a aula que está gravada lá no youtube ok? e aí a gente estudou esses casos e eu só apontei que vocês precisam tomar muito cuidado com a aplicação da estrutura escolha porque ela só é adequada em comparações em contextos em que você está realizando comparações de igualdade está em algo diferente algo que foge dessa comparação de igualdade então a estrutura escolha não vai ter a sua aplicabilidade adequada ok? e aí está a referência que eu sempre utilizo e aí eu agradeço a vocês pela atenção certo? Diego foi só uma dúvida com relação àquela questão 5 que é para a gente escrever se me falha a memória números quatro números quatro números aí ele vai escolher entre positivos e negativos e os positivos ele soma e os negativos ele multiplica aí eu peguei aquela sua ideia lá de já na variável produto ele receber o número 1 porque dentro da multiplicação o número 1 é o elemento neutro isso mas ele tem uma pequena falha porque vamos supor que o que o usuário digite só números positivos no final ele vai dar soma 1 vai dar produto 1 é entendi é um pouquinho falha nesse contexto mas pelo menos dá certo pelo menos assim nesse escopo inicial da disciplina a gente pode deixar as coisas assim a gente pode pensar melhor sobre tudo isso na linguagem C porque como eu estou enfatizando essa é só uma metodologia para aprimoramento da lógica de programação porque quando a gente parte para a lógica de programação a gente tem mais comodidade para lidar com esses pequenos probleminhas que ocorrem e aí no universo da programação a gente resolve tudo isso com gambiadas existem pequenas coisinhas que a gente faz no nosso código que aí podem contornar esse probleminha então a gente pode trabalhar melhor com isso lá na linguagem C beleza? mas por enquanto como é o contato inicial e começando a disciplina a gente pode ignorar certos problemas maiores que possam surgir depois tranquilo mas que eu fiquei na curiosidade para ver a solução eu fiquei acho que todos ficam mas a gente fala sobre isso com mais calma beleza? a gente fala sobre isso com mais calma beleza uma boa noite valeu obrigado então estou pedindo aqui aula de revisão para a prova pronto a gente não está com prova marcada ainda certo Manoel a gente não está com aula geralmente quando eu vou realizar alguma prova ou algo do tipo eu sempre faço uma aula de revisão para isso então sempre vai ter uma aula de revisão não se preocupem antes da nossa prova eu agendo uma aula de revisão com todos e aí vocês trazem as dúvidas as questões que vocês não conseguiram resolver certo? que a semana que vem ah pronto então pronto é porque assim lá no CIGA nós temos que meio que fazer um planejamento inicial e aí no decorrer da disciplina esse nosso planejamento ele pode sofrer modificações então não se preocupem certo? está errado quando tiver a prova de fato eu aviso vocês todos aí com calma beleza? então desculpem aí por esse por esse breve susto mas a nossa prova está próxima a gente já está finalizando aqui os conteúdos dessa primeira unidade então a gente vai terminar de ver tudo isso e aí eu faço essa aula de revisão faremos aí a nossa prova em seguida não se preocupe que não sou um professor desse tipo certo? que já já deixa a prova aí marcada e aí vocês que se viram não sou desse tipo não certo? estou aqui para contribuir com a formação de vocês eu acho que isso não seria legal eu acho até meio anti-ético tem que prepará-los adequadamente ok? então pessoal como eu tinha dito hoje não estou nos meus melhores dias adoraria continuar esse conteúdo já antecipar mas a gente vai deixar para continuar essa nossa discussão na semana que vem então essa semana a gente já viu aí as estruturas encerramos as nossas estruturas aí de decisão vimos o se vimos o escolha certo? você já tem a capacidade de aplicar adequadamente essas estruturas vamos continuar nas nossas próximas aulas a falar a respeito das estruturas de repetição perdoe as estruturas de repetição e vocês verão que são três delas verão as aplicabilidades as suas utilidades e aí incorporarão aos nossos programas e os nossos programas ficarão ainda mais próximos da realidade esse é o nosso próximo assunto e a gente encerra aqui a unidade e aí sim se prepara para a prova e para os nossos trabalhos de maneira adequada ok? pronto aguardem só um pouquinho eu vou fazer só a chamada certo? dessa vez eu vou fazer a chamada no caminho inverso então vou começar da última pessoa para a primeira e aí vocês estão liberados então aguardem só um pouquinho que vou fazer isso agora eu vou fazer isso agora